Muito bom dia para você que ainda não almoçou. Boa tarde para todos e todas que já almoçaram. Vamos lá falar sobre a B3. Foi muito pedida. Peço perdão aqui pela demora pela qual eu demorei, na verdade, para apostar. Vamos lá. Essa ação, assim como algumas ações da bolsa, a gente pode ver no gráfico mensal que não há venda. Faz tempo desde, vamos supor aqui, vamos supor não. De fato, ela teve a sua última retraçãozinha aqui em maio de 2018. Sell and May go away em 2018. Então fica complicado, mas a análise técnica não é cega quando acontece isso. Ou pelo menos eu não fico cego. O que nós temos que fazer? Sim, a gente tem que olhar o preço e ver quem foi e vendeu. Aqui teve a maior venda, então sempre se preparar para o pior. Então se o pior voltar a acontecer, por exemplo, o Lula vai ser beneficiado pela resposta do STF. Bom, legal. Ela pode variar de uma máxima R$ 8,00. 20% R$ 8,00. Vamos até os R$ 8,00. Vamos ter atenção até não. Vamos ter atenção aqui a R$ 8,00. Então esse é o pior dos mundos. Nunca ela chegou a variar mais do que isso. O pior, depois disso, foi R$ 12,00. Então é um gap de mais R$ 4,00. Então a gente como investidor, se você não é especulador, tem que estar ligado. O bear market desse ativo varia de R$ 8,00 a R$ 13,00. Vamos colocar assim. E R$ 13,00 faz até alusão. De R$ 8,00 a R$ 13,00. Então simplesmente R$ 8,00 e um pouquinho mais R$ 13,00. A gente tem que saber disso. Para não se desesperar. Quando todo mundo estiver desesperado, você está contando ali. Puts, R$ 7,00, R$ 7,50, R$ 8,00. Pum, já começa. R$ 10,00, R$ 11,00, R$ 12,00. Opa, chegou a R$ 13,00 e você também não vai querer virar sócio-torcedor. Você está esperando que acabe uma demanda vendedora da pior que já aconteceu. Tá certo? E basicamente esse pullback aqui lá do IPO, é o cara junto com esse do 8, que devem voltar a repetir. Tanto esse, como metadinha dele aqui. A metadinha respondeu ok, então tira. Eu, Bruno Mazone, dou mais força para a variação que vai de R$ 7,28 a R$ 8,00. Simplesmente estudando a esquerda do gráfico, o passado do gráfico. Tá certo? Então traga esse cara também para cá. A gente vai ter lá no semanal, aqui é mensal, passa para o semanal e pum. A gente vai ter uma região ali, certo? Até menos de R$ 1,00 entre. O que é muito legal. Isso para o pior cenário, mensal. Agora para o cenário mais atual, vou apagar aqui, porque eu já deixei a informação para vocês. O cenário mais atual, a gente pode pegar essa venda aqui. AB igual a CD. E aí a gente consegue, conseguiu chegar a esse fundinho. Traga ele para cá. Essa venda tem em torno de R$ 4,43, que foi muito próxima dessa aqui, que teve R$ 4,28. Então pronto. Já para a expectativa de curto prazo, curto barra, curto médio, R$ 4,50 a R$ 4,50. É onde a gente tem que olhar e falar, talvez acabe uma demandinha de venda e recomece a de compra. Está certo? E aí isso é preço. Em a interação, o comportamento, o quanto se pôs de grana, em outras palavras, nas determinadas faixas de preço. Isso, liga o volume e aqui a gente vai tentar caçar aonde está o maior volume atual. Muito bem. Aqui, o volume embaixo, espero que minha barrinha não esteja tampando a visão de vocês. Mas basicamente aqui seria uma média. Uma média um pouquinho mais alta. Aqui, bom. Esse cara aqui saiu da média. Esses dois saíram da média. Esse saiu da média. Esse, é um pouquinho. Esse saiu da média. E esse saiu da média. Então nós temos três, cinco faixas de preço para estudar. Vamos lá, vamos subir aqui. Opa! Este candle aqui, fechado na máxima, teve maior volume. Certo? Se você quiser vir para cá, este candle aqui, que teve uma negociação aqui. Também tem maior volume. Então, a gente ganha uma faixa de interação compradora, porque entrou volume e o preço espichou. Se estivesse vindo para baixo, aí seria resistência vendedora. Então a gente ganha ali 44,51,39,19. Aí depois, se você quiser fazer o trabalho, você vem para cá, também é uma bela faixa de preço. 26, aqui já começa a vir muito para baixo. Teria que fazer uma atualização. Mas vamos ter atenção a esses dois aqui. 44,51 no semanal. Aí o que nós podemos fazer? Bom, seguinte, vamos olhar. Vou fazer para vocês os suportes. Muito bem. Quando eu venho para o diário, a gente ganha mais volatilidade. E aí quem que aparece, geralmente, não é sempre, né galera? Mas, geralmente, o que aparece aqui? Ombro, cabeça, ombro. Bom, está aqui. Se vocês quiserem que eu desenhe mais bonitinho, ficou meio complicado esse. Então, aqui. Ombro, cabeça, vamos pôr aqui, ombro triplo. E aí rompeu. Então, trazendo para a realidade do diário, poxa, um dos ombros está aqui. Projeta. Opa. Olha, ele volta bem em cima do ponto. 44,54. Tá certo? E aqui no diário, nós temos um volumão exatamente aqui. Que é justamente nesta faixa de preço. E veja que faz suporte. Só por análise de volume. Tá? Então, para caçar compra, vamos dizer assim, para caçar preços descontados na B3, é muito importante, como a ação está muito íngreme, subindo muito e com poucos pullbacks, você tem que definir a sua expectativa. E eu coloco aqui, expectativa do diário, que é 4 e pouquinho, né? É a expectativa terrível, que é de 8 a 13. Defina essa expectativa, aonde você vai querer se posicionar, no pior cenário, ou naquele cenário que, pô, aconteceu recentemente, deu boas oportunidades, mais rápido. E aí dentro desse cenário, dessa expectativa, você vai buscar no tempo gráfico, talvez, se você gosta aqui das análises, fazer o ombro cabeça a ombro. Certo? Você pode simplesmente pegar os pontos e entrar. Agora, o alvo, para uma ação que está nas alturas, é complicadíssimo. Porque tudo isso daqui, pode ser um futuro alvo. Tá? Então, eu vou, ela não tem, está na máxima histórica. Então, eu fico no diário, para não trazer nada de alvo para vocês, tá certo? Eu fico com o diário, tá certo? Então, essa região foi a de maior negociação, nos 26. Lembra? Eu falei para vocês, ó, vou fazer uma atualização se vier até aqui, difícil, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei justamente a expansão a partir dela. Bom. Bom. E aí, notoriamente, ou notoriamente não, né? Vamos dizer assim, por coincidência. Vamos pegar lá. A, B, igual a CD. No 38, 37, fez topo. E maior volume de novo. Tá aqui, ó. A gente estudou. Puts. Então, acertei, né? Vamos dizer assim. Então, pega esse cara, fez alvo ali, deu pullback, traça para cá. Bom. Notoriamente, gostei dessa palavra, fez maior volume aonde? Próximo aqui do alvo. Então, me parece que esse fluxo é o correto. E ele está dando ali aproximadamente 50 e 29. Foi muito perto. Mas, vou deixar lá como 50 e 29. Se bater lá e vocês pedirem atualização, eu atualizo, não tem problema nenhum. Mas, dentro de uma ação tipo Magalu, que sobe, 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 fica muito difícil achar alvo. Ela vai para as alturas. É mais fácil esperar ela cair as expectativas que eu falei. De 4, aí depois a outra é 8 e 13, né? Fica mais, é mais tranquilo comprar do que vender em uma situação dessa, basicamente. Beleza, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.